E aí pessoal, estava fazendo o vídeo do torno, estava no cabeçote, porém essa lixadeira queimou Arrumei ela 4 vezes já, no mesmo dia do vídeo que estava no cabeçote, tive que arrumá-la 4 vezes para continuar o vídeo Foi bem sofrido, e no finalzinho aqui ela acabou estragando, consegui terminar o vídeo, publiquei Aí no outro dia saí na correria atrás da lixadeira para poder gravar o vídeo para vocês aí, que vocês estão ansiosos para ver Aí estragou, fui e comprei, era sábado, normalmente eu faço a gravação no dia e publico no outro, o mais rápido possível para vocês Porém, consegui comprar a lixadeira, mas já tinha passado o meio dia para a gente poder fazer alguma gravação Porque eu não faço barulho aqui para os vizinhos, porque incomoda, eu sei que incomoda Porém, consegui comprar, e aqui eu comprei essa daqui, de 850 watts Eu estava utilizando essa daqui, essa daqui é uma politriz, então ela estava estourando um disco atrás do outro, não vencia comprar disco Aí fui ver, era por causa da rotação dela, a politriz só dá 3000 RPM de rotação Então, para corte, ela é uma ferramenta muito ruim para corte, ela não foi feita para isso, eu que estava usando ela errado Porém, para lixar e para polir, ela é excelente, ela tem um controle de velocidade É uma da Bosch também, eu uso bastante para lixar a peça no torno, ela Agora, para corte, eu comprei essa daqui, ó Uma da Bosch, 850 watts Eu comprei na Ritec, aqui em Piracicaba, no valor de 422 reais Tinha uma mais barata, que era 700 watts, mas já optei para comprar um pouquinho mais forte Estou abrindo ela aqui, ó Este modelinho aqui Ela tem um gatilho acionador Aqui, lateral, não é em cima, a minha outra era em cima, essa daqui é lateral Ela tem o travador do eixo aqui, ó, para você estar podendo soltar as peças Aqui, ó, ele trava Vem com o cabo de apoio, para você estar rosqueando aqui Para dar uma boa firmeza na hora de cortar e desmigilhar a peça Ela já vem com três discos, pessoal Para desbaste Eu não uso muito esses discos, né Porque quase não faço desbaste no ferro Trabalho mais com madeira e maquinário, né Quando faço maquinário Porém, para quem usa, este disco aqui, eu creio que é um pouco caro E vale muito a pena A proteçãozinha dela, que já é estriada, ó Para você travar na posição que você quer, aqui na máquina Para ela não ter aquela... ficar virando, né Eu acho essas partes da estrião, a parte já desnecessária, né Porque normalmente, esta aqui, ela não vai força A força nenhuma vai aplicada aqui, né Normalmente a força aplicada é só no disco, né Mas, talvez, deve ter algum motivo para isso Então, eu vim aqui explicar Não vou poder estar gravando o vídeo mostrando hoje, né Por causa do barulho, mas segunda-feira aí, né Já vem com o vídeo Ele vai ser um pouquinho mais tarde do que das 11 horas, né Vou estar publicando lá com umas 5 horas Porque eu vou ter que fazer tudo o vídeo, editar e publicar no mesmo dia Mas vou trazer para vocês a... vai ser a parte 4 do torno, né O torno que a gente está fazendo com a porte médio, já médio-grande já Com a torneia madeira Estou fazendo passo a passo para vocês aí Se vocês estão vendo só esse vídeo, tem no canal Tem na página a fabricação do torno em partes Está sendo um torno bem robusto e forte Vamos dizer assim, com torno profissional para madeira E da melhor forma possível, estou tentando explicar para vocês A fabricação do torno Fica a desacompressão aqui, minha Vou estar usando ela em teste aqui Para passar para vocês se ela é boa ou ruim Não tenho nenhum patrocínio, tá, pessoal A Bosch eu compro porque eu sempre comprei da Bosch Não tem patrocínio dessas marcas aí Essas marcas não... Não escala um disco para a gente, para a gente testar, né Por enquanto Não sei, vai para frente, né Mas, por enquanto, sai tudo do nosso bolso mesmo Mas, é uma máquina que eu preciso ter, né Não tem como ficar sem ela Para a fabricação das marcas que eu trago para você Tanto os torno aqui Os torno que tem feito com madeira, né Mas tem aí, esse Tem um torninho aqui de máquina de lavar aqui atrás também Tem tudo no canal aí Para quem está chegando só nesse vídeo Vendo só esse vídeo, né E muito obrigado aí Agradeço a compreensão de vocês E estar aguardando mais um dia aí para o próximo vídeo Vai estar chegando segunda-feira aí E vou tentar fazer uma boa adiantada nele aí Para fazer um... Para deixar ele quase pronto já Para a gente estar trabalhando nele Beleza? Valeu! Até a próxima! Tchau!